Pronto, mas então, aí aproveitando essa audiência, dizer, dicas do parto. Primeiro, procure informações com o profissional que está realizando o seu pré-natal. Lembre-se, é direito seu ter um acompanhante durante o trabalho de parto. Atenção, mulheres, você tem o direito de ter um acompanhante no trabalho de parto, pós-parto, internação hospitalar, isso está tudo na cartilha. Fala da recomendação do aleitamento materno, mães que amamentam não devem ser separadas do bebê. Vamos deixar bem claro aqui que a Organização Mundial da Saúde recomenda as lactantes, mesmo que estejam infectadas, que continuem a utilizar, a dar essa amamentação, com as devidas cautelas, usando máscara, lavando as mãos, porque a amamentação, como nós sabemos, deputada, é imprescindível para a saúde do bebê. E aí nós entramos, deputada, na minha área, né? Cartilha entra aqui no Enfrentamento à Violência Doméstica. Nós estamos falando rapidinho, porque é muita informação, a senhora sabe, são 40 páginas. Inclusive, eu estudei, viu, deputada, a tarde eu sou caprichoso, eu fui estudar a cartilha para não me esquecer de nenhum detalhe. Então, aqui temos o Enfrentamento à Violência Doméstica, né? É muito importante, você mulher, você saber os canais de comunicação. Então, eu vou falar rapidinho, você, minha amiga, que está aí ouvindo, nós pudemos aqui falar, deputada, da campanha Sinal Vermelho, eu curti lá, não sei, Instagram, lá. Sim. Você coloca, vai na farmácia, coloca um xizinho aqui com o batom na sua mão, e nesse momento, você está denunciando que você está sofrendo uma violência doméstica. Então, é muito importante, nesse momento, você fazer essa denúncia. Mas, você tem a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal, Ligue 180, tá? Você tem, deputada, verifique aí com o pessoal da sua técnica, se está tudo certinho aí na transmissão. Tá, está tudo certo. Tudo certo, né? Não, estão todos atentos aqui. Então. Ele venceu. A senhora me ouve. Está tudo certo. Tudo certo. Continue falando. Então, eu falava... Foi bem, eu falava que nós temos aí o Ligue 180, a gente quer enaltecer esse trabalho que vem sendo feito pela Márcia, lá no atendimento do 180. Você, mulher, pode ligar. É um trabalho de utilidade pública. Ele funciona 24 horas. Você liga. Você é atendida. Você, minha amiga, que não está sofrendo violência doméstica, mas sabe que um vizinho está sofrendo. Você pode ligar também. O atendimento é muito bom. E também você tem o aplicativo. Atenção. Proteja Brasil. Está lá na cartilha. Proteja Brasil. Você pode baixar. Você tem o site da ouvidoria online, que é o www.humanizerredes.gov.br. Se você não quiser ligar para o 180, você pode ligar para o 181, que é um serviço do governo do Estado, público e gratuito, confidencial. Você pode fazer a sua denúncia. Essas denúncias, viu, deputado, a gente recebe lá no núcleo. A gente dá o encaminhamento, manda instaurar inquérito. O horário de atendimento é 24 horas. Agora nós temos o acolhido à Fundação Parapaz. Alô, pessoal do Parapaz. Aquele beijo, aquele coraçãozinho para vocês. Quero divulgar aqui. Não é um trabalho meu. É um trabalho do Parapaz. Mas a gente divulga. Tudo que for bom para a mulher, eu divulgo aqui. Eu sou o garoto propaganda das mulheres. Então, quero aqui dizer que o acolher é um grande, uma grande, assim como o Cid Mulher, assim como o aplicativo Anjo, são aplicativos que vão realmente ajudar a vida da mulher. E você, mulher, pode procurar o Parapaz. O Parapaz, ele está integrado ali às DEANs, né? E aí nós temos algumas DEANs que eu vou falar aqui para vocês, de algumas cidades. Você vai, por exemplo, na DEAN de Belém, ou vai na DEAN lá de Adanileu, e o Parapaz está do ladinho, porque a mulher, ela precisa, além de fazer a denúncia da violência doméstica, ela precisa fazer a denúncia e ela precisa ser acolhida psicologicamente e através de uma assistente social. A senhora deputada que sabe tão bem dessa necessidade, dessa assistência social, que vem sendo prestado pelas nossas queridas colaboradoras no Parapaz. Então vamos lá, minhas amigas, vamos anotar aí. Tem Belém, Anaíndeua, Altamira, atenção, beijo, Altamira, Paragominas, Tucuruí, Santarém, Bragança, Breves, Vigia, Marabá, Paraupebas e Santa Maria. Atenção de novo, Altamira, então o pessoal de Altamira pode denunciar, Paragominas, Tucuruí, Santarém, Bragança, Breves, Vigia, Marabá e Paraupebas e Santa Maria. E a gente vai, né, deputada, se Deus quiser, junto com a bancada feminina, trabalhar para levar o trabalho do Parapaz. Eu acho que é uma ideia formidável, deputada, a senhora levar a procuradoria da mulher para todos os municípios. Nós temos que ter promotores em todos os municípios. Nós temos que ter a UAB em todos os municípios. Nós temos que ter as defensoras em todos os municípios. Por quê? Porque nós estamos aqui para amparar o seu direito, minha amiga. Você que está ouvindo aí o nosso Instagram, você está aqui amparada. Nós estamos te acolhendo. Claro, né, deputada, a gente não consegue, devido às inúmeras demandas, eu sempre falo, a gente tenta fazer o máximo, né, que é possível. Mas, às vezes, a gente não consegue atender, porque são muitas demandas. Eu passo aqui, eu estou aqui, desde quando eu sentei aqui de manhã no computador, aguardando a live, resolvendo os problemas. E não é só de Belém, é problema de Benevides, é problema de Ananindeua, como foi que eu tenho, tem a execução do Estado do Pará. Mas eu dizia, vamos passando aqui do atendimento, eu quero mostrar também que nós temos a Patrulha Maria da Penha, vamos também dizer para... Alô, minha amiga, vítima de violência doméstica, você está com descumprimento da medida protetiva, você pode entrar em contato com a Polícia Militar, no 181, no 180, com a Patrulha Maria da Penha, a Patrulha VAI, são policiais militares, que fazem visitas semanais às mulheres, e você pode acionar a Patrulha Maria da Penha. Também nós temos aí... E quais são essas medidas? Vamos falar um pouquinho, deputada, das medidas, então? Vamos, vamos, vamos informar. Você, minha amiga, que está com problema de violência doméstica, você que sofreu uma agressão física, você que foi agredida na sua honra, você que sofreu violência sexual, você que tem um relacionamento com um namorado, mesmo que seja só namorado, mesmo que seja só companheiro, e seja um não-estado, se você sofre violência, isso se caracteriza violência doméstica, estamos aqui para te defender. E além da medida que o Ministério Público toma de processar o agressor, a gente pode pedir em favor de você. Vamos lá. Número um, deputada, o afastamento do agressor do lar, proibição, número dois, proibição do agressor de se aproximar da vítima, número três, proibição do agressor de contatar com a vítima, número quatro, obrigação do agressor de dar pensão alimentícia. lembre-se do que eu lhe disse, nós temos que amparar a vítima de todas as formas. Eu preciso, como eu disse ontem, na nossa live que eu fiz com a querida professora Asma, a melhor oficial de justiça do Estado do Pará e do Brasil, e a melhor coordenadora também de cursos, temos que falar também. Então, eu disse para ela o seguinte, a mulher tem que ser amparada, vamos lá. Eu tenho que dar uma pensão alimentícia para ela, eu tenho que entrar com um dia de separação de corpos, eu tenho que impedir o agressor de que ele esteja próximo a ela, aos seus familiares, eu tenho que conseguir, porque às vezes ela sai de casa, ela não tem para onde ir, tenho que dar uma prioridade para que ela consiga uma casa própria para ela, no sistema da Coab. Eu tenho que, depois, se ela tiver dependência econômica do parceiro, eu tenho que dar a qualificação profissional para ela, estimular, ter uma lei, a gente tem que pensar, e o governo do Estado tem que fazer isso com a política estadual, de estimular os empresários a investirem nessas mulheres, porque é a mulher que é o futuro do nosso empreendedorismo, é a mulher que, com certeza, é o ser mais confiável para você fazer negócios, elas são determinadas, elas são confiáveis, e nós temos que enaltecer a mulher, que ela é em muitos pontos melhor do que o próprio homem. Então, por que ela ganha menos que o homem? Por que ela não tem o mesmo direito que o homem? Então, nós temos que ser feministas no sentido de lutar pelos direitos da mulher. Então, aqui, eu deixo bem claro que a gente também está trabalhando nisso ainda, deputada, se a gente tiver um tempinho, depois a gente pode falar um pouco desses projetos que nós estamos trabalhando com vocês. Hoje, eu mandei uma mensagem para as deputadas dizendo que nós vamos planejar um mutirão para ir nos interiores, se Deus quiser, talvez depois desse período eleitoral, atendendo prendimento médico, atendimento odontológico, atendimento jurídico, etc. Mas, voltando à nossa cartilha, eu tenho que também falar da proteção do patrimônio da mulher, medidas de bloqueio de contas, indisposição de bens. Algumas me dizem assim, ah, doutor Franklin, eu sei que ele tem dinheiro, ele não quer dividir comigo, eu trabalhei com ele, não tem problema, a gente bloqueia a conta dele, torna os bens indisponíveis, pega a restituição de bens. Hoje, eu tive um problema de benefício, estava lhe falando ainda há pouco, resolvendo ainda há pouco, de uma senhora que precisa ir na casa dela para pegar os bens dela. Mas, isso tudo está contemplado, minha amiga, na Lei Maria da Penha. Vamos provocar o Ministério Público, titular da promotoria, para que ele, então, entre com essa medida. Bom, e o horário de atendimento? O atendimento, gente, ele, no 181, é 24 horas. Você pode fazer a denúncia. O promotor não está 24 horas no ar, embora eu fique de plantão. mas, a partir do momento que eu receber aquela denúncia no outro dia, através do Núcleo Mulher, a gente dá o encaminhamento, pede para a mulher entrar com uma denúncia, essa denúncia chega no Núcleo e o Núcleo encaminha e a polícia toma as providências. Eu tenho contato direto com vocês, tenho contato direto com a polícia e também tenho contato direto com a Defensoria Pública, no Estado do Pará. E aí eu queria falar um pouquinho do Nugem, né? Veja que eu estou fazendo a propaganda da Defensoria Pública. Atenção, beijinho, coraçãozinho para as defensoras. Elas mandaram também um texto para a gente colocar já na segunda cartilha. A Polícia Civil, a doutora Janice, mandou o texto da Polícia Civil. Eu pedi, inclusive, para o pessoal do Parapaz mandar. Estamos aí organizando já a segunda cartilha, viu, deputado? Mas, por bem, Defensoria Pública, no Estado do Pará, no GEM. O que é o Nugem? O GEM é um núcleo voltado para o atendimento qualificado, especializado de você, minha amiga mulher. Você quer entrar com a pensão de notícia? Você quer entrar com o reconhecimento de paternidade? Você quer entrar com a guarda? Você quer entrar com a separação dos bens? Você tem que entrar com você, não é casada, mas está com a união, vive em um estado. Quer dividir os bens? Você entra com a dissolução de um estado. Quem pode fazer isso para você? A Defensoria Pública. Nós temos o atendimento também da OAD, que também nós temos lá um núcleo especializado no atendimento à mulher. Então, na Defensoria Pública, é de 8 às 14, eles estão atualmente no período de isolamento social por conta do lockdown que houve, mas a Defensoria Pública já está retomando os trabalhos. A partir do dia 1º, o Ministério Público também volta presencialmente, claro, com todos os cuidados, mas nós estamos trabalhando aqui para defender você, mulher, o seu interesse. Bom, e aí? Onde é que fica a Defensoria Pública? A Defensoria Pública fica na Pagreo Prudência, pode ligar para o 991726296. Vamos repetir. 991726296. Bom, temos aqui as nossas delegacias, vamos falar do trabalho da polícia, a gloriosa Polícia Civil do Estado do Pará, né? Já sabe, deputada, que infelizmente a polícia ela sempre é muito criticada pelo trabalho, muitas vezes não compreendida, né? Mas a polícia faz um grande trabalho. A polícia civil e a polícia militar. E a nossa DEAM, ela é uma das melhores instituições que nós temos no Brasil. Atenção. Por quê? Porque a estrutura de DEAM que nós temos, ela não é... não temos em outros, em todos os estados essa estrutura. Você tem lá na DEAM atendimento psicológico, você tem atendimento social, você tem Defensoria Pública, você tem Ministério Público, você tem o INL lá dentro. Atenção, minha amiga, você que sofreu lesão, eu preciso fazer o exame. Nós temos aí 60% de absorvições, porque a mulher não faz o exame de corpo de delito. A DEAM trabalha com mulheres, são delegadas de polícia, que vão atender você da melhor forma possível, tentar resolver da melhor forma possível o teu problema. Temos o número aqui da DEAM, a 32466803 e 984352596. E a nossa DEAM aqui de Belém fica ali na Mauritina, no bairro do Marco, logo você cruzou ali, chegou ali no meio da Mauritina, você tem a DEAM. E, claro, tem que falar aqui do glorioso Ministério Público, do nosso glorioso Núcleo do Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é uma entidade especializada no Ministério Público que realiza atendimento direto à população feminina. Ele está aí para defender o interesse da mulher, o Núcleo para você, mulher, e também, mesmo que ele receba denúncias de outros locais, ele encaminha para o promotor para que o promotor tome as providências necessárias. Bom, o atendimento do Ministério Público do Itas 14, nós estamos aí de segunda a sexta-feira, lembrando que o Ministério Público nunca para, sábado e domingo tem plantão, aí eventualmente eu estarei de plantão num sábado ou num domingo para lhe atender, minha amiga. Bom, o que o Ministério Público faz? O Ministério Público é o órgão que processa o agressor. Nossa função é processar o agressor. Mas, deputada, não é só colocar o cidadão na cadeia, não é só condená-lo a uma pena privativa de liberdade. O Ministério Público tem pedido, inclusive, reparação do dano moral. o que a vítima de violência doméstica, seja por um tapa, seja por um empurrão, seja por um soco, seja por uma violência sexual, uma importunação ofensiva ao pudor da vítima, ela tem direito a ser indenizada. Porque o Tribunal Superior, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que o dano moral é presumido no caso de violência doméstica. O fato dela receber essa agressão, ela já está praticando uma ação ou missão que gera o direito dela de receber a indenização. Então, você, minha amiga, saiba que não só é a punição do infrator, mas também nós estamos buscando reparação financeira. Porque o homem tem que pagar também pelos danos que ele causa à mulher. Bom, também vamos falar do nosso glorioso Tribunal de Justiça. É um trabalho muito bom feito pelo Tribunal de Justiça. Temos aí a coordenadoria estadual das mulheres que também está me ajudando a escrever o texto da segunda cartilha já. Trabalho espetacular, a parceria da coordenadoria com a CUP surgiu a Patrulha Maria da Penha. As meninas lá fazem um aprendimento maravilhoso, psicossocial, atendem as mulheres. tem um trabalho de justiça restaurativa que é feito pelo doutor Otávio. Grande abraço doutor Otávio. Tem um trabalho que é feito de atendimento lá pela coordenadoria lá do Tribunal de Justiça. E, claro, não poderia deixar de fazer a propaganda da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, também está na cartilha, nessa Procuradoria aí gloriosa que veio a brilhantar ainda mais esse trabalho de recebimento de denúncia de qualquer tipo de violência contra a mulher, acompanhar o programa de equidade de gênero, estimular a elaboração de projetos de lei, né? Então, eu estou dentro das atribuições da Procuradoria, nessa parceria aqui, porque o meu trabalho é tão pequenininho, né? Mas eu vou, assim, eu trabalho com a miguinha, com as deputadas, aí eu falo com o pessoal das universidades, eu falo com as faculdades, eu vou nos bancos, eu vou atrás de uma cooperativa para a gente fazer uma cooperativa para a mulher, para a gente conseguir um endifinanciamento para a mulher, para tentar, deputada, fazer um conjunto de políticas públicas de atendimento à mulher. E você, minha amiga, saiba que a elaboração de projetos de lei para promover políticas públicas para as mulheres é uma atribuição da nossa Procuradoria Especial da Mulher. Então, eu queria parabenizar esse trabalho que a senhora falou, deputada. Nós temos um momento único na história do Estado do Pará. Dez deputadas na bancada feminina, dez deputadas atuantes, dez deputadas deputadas que realmente estão fazendo um trabalho pela mulher. Quem conhece de perto sabe do compromisso de todas vocês. Eu estou falando aqui do grupo, que o grupo é muito bom. E quero dizer que você, minha amiga, pode confiar. Claro, que eu não consigo fazer tudo sozinho, uma deputada não consegue, mas a senhora pode ter certeza, minha amiga, que nós estamos com aquele espírito de tentar fazer o melhor possível. Tenho certeza absoluta, não tenho dúvida disso.